Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo E hoje estamos aqui para mais um vídeo de nada mais ou menos que Roblox E nesse vídeo vamos jogar com uma criatura do fundo do oceano E essa criatura do fundo do oceano é muito, mas muito poderosa E hoje vamos jogar com ela Você acha que essa criatura é muito poderosa, Ticha? Não Isso é pra você aprender, viu? Como você já veio parar aqui, que é isso, hein? Você tem poderes? Com certeza Nossa Mas já no início do vídeo está pra ser na tela Os ganhadores da brincadeira do like do vídeo passado Então parabéns, vocês conseguiram ganhar na brincadeira do like E a brincadeira do like desse vídeo é Que vocês tem que dar like antes De eu dar um tapa na Ticha Ticha? Cadê a Ticha? Então eu já dei um tapa na Ticha, né? Então se você deu like antes de eu dar aquele tapa na Ticha Que quando eu fui falar eu dei um tapa nela Comente, eu ganhei que você Sem você, irá aparecer no próximo vídeo E essa foi muito rápida, né? Eu já tinha dado tapa nela antes de falar da brincadeira do like Que coisa, não? Quem sentiu se lascar, hein? Vai pro inverno! Vai você! Mas então, vamos colocar o fone e vamos pro jogo E vocês estão prontos pra ver a nossa criatura aquática E lembrando, ainda estamos filhote Vocês vão ver ele em 3, 2, 1, agora! E aqui estamos nozes! Nozes? Você é burro, cara Você lasca a gente, Casey? Eu não sou burro, não E aqui estamos nós! Somos muito fortes! Nem tanto, né? Porque ainda estamos filhotes Mas aqui, olha aqui Tem uns peixinhos Vamos alimentar desses peixes aqui Vem cá, peixinhos lindos Que é isso, hein? Vem cá, que alimento? Morde o peixe Volta aqui, peixe Ai, morde! Ai, os peixes me batam Nossa, esses peixes ignorantes Doeu, hein, peixe? Que é isso, hein? Ai, é peixe no jeito Ai, vou te morder Vem cá, vem cá Ai, toma uma mordida Ai, mordi Mordi! Peguei um peixe Peguei um peixe Deve pegar outro peixe Vem cá, peixe O procedimento Aê, peguei dois peixes Mas temos que tomar cuidado Porque por enquanto Não estamos adultos, né? Então aqui no fundo do oceano Vai ter criaturas muito fortes E será que vamos ser caçados? Tomara que alguma criatura Muito forte apareça E caça você Opa! Preciso ouvir esse rugido Eu ouvi um rugido Aqui no fundo do oceano Deve ter alguma criatura aquática Adulta perto da gente Então vamos tomar cuidado E depois que a gente crescer Iremos ficar aqui, ó Iremos ficar aqui Na beira do lago Porque quando alguma criatura Vir beber água A gente ataca ela Não é verdade? Nossa! Agora que eu fui perceber A gente não tem sede, né? Também a gente fica debaixo da água Como que a gente vai ter sede, né? A gente bebe água toda hora Nossa, olha aqui Um peixe de espada Deixa eu morder ele Vem cá, peixe de espada Preciso de alimento Mordi! Peguei alimento Peguei alimento Deixa eu me alimentar Deixa eu me alimentar Ai! 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 Nossa! Ai, desculpa o peixe de espada Ai, nossa, ele me mordeu Ele é forte Então vem brigar então Toma uma mordida Pronto, caça esse peixe de espada Nujenta Agora deixa eu me alimentar Peguei um pouquinho de alimento aqui Nossa! Mal, quase fui pro Beleléu Quase virei história Quase cantei pra subir Quase bati as barbatanas Não é verdade? Mas o Pokémon era caçado Mas ainda bem que conseguimos Vencer a batalha Ticha Se eu fosse caçado Você ia ficar triste? Não Deixa eu lascar então, hein Nujenta Opa! Tô aqui na beira da água Tô vendo aqui se alguém Viu beber água, né? Porque se alguém Viu beber água Eu vou atacar Mas vamos ser muito fortes Quando ficarmos adultos Não é verdade? Olha aqui o tamanzinho Que a gente tá Em comparação Quando a gente tiver adulto A gente tá desse tamanzinho A gente vai ficar daquele tamanzão Se a gente conseguir ficar adulto Vamos virar o rei Do oceano Não é verdade? Vai ser difícil ficar adulto? Com certeza Mas vamos ficar fortes? Também, né? Vamos ficar muito fortes adultos Nossa, olha aqui no fundo do oceano Tem umas cavernas Mas temos que tomar cuidado, né? Porque no fundo dessas cavernas Fica o Godzilla Será que vamos encontrar Algum Godzilla Aqui no fundo do oceano? Mas se o Godzilla Tiver aqui no fundo do oceano Aí eu não vou conseguir Ser o rei do oceano, né? Porque vai ser ele Porque o Godzilla é mais forte Vamos andar devagar Porque eu já nadei muito rápido Tô sem estamina, né? A gente tem que andar Um pouquinho mais devagar Na calma Opa! Eu vi uma criatura Muito grande Passando ali na frente Eu acho que vocês não viram Porque eu liguei Eu tinha pausado o vídeo Opa, ela deve estar aqui Em algum lugar Vamos andar com cuidado, né? Porque ela é maior que eu Se ela me ver Ela vai me caçar Eu não quero ser caçado Você quer que eu seja caçado, Tisha? Sim Se ela se caia em que isso, hein? Pra ver se tem alguma criatura Bebendo água pra me caçar Parece que não tem ninguém Bebendo água aqui Os bichos tão espertos, né? Eles não ficam tão perto do oceano Porque sabem que a gente Pode atacar de surpresa Eu tenho que tomar cuidado Porque essa criatura Que tava no fundo do oceano É bem mais forte que eu, né? Porque ela tava gigante Mas quando eu tiver adulto Eu não terei medo Porque quando eu tiver adulto Eu vou ser mais forte Olha o que o Roblox falou Chuva! Vai ser difícil voar Mas eu sou aquático Eu não vou, Roblox Que esse, Roblox? Eu não vou Olha, aqui tem árvores No fundo do oceano Olha, eu consigo me alimentar De árvore Olha isso Me alimentar da árvore Do fundo do oceano Olha isso, ó Me alimenta Alimenta O meu bicho aquático É onívoro Como tanto planta Quanto carne Mas eu quero caçar Aqueles bichos Que ficam bebendo água, né? Quando algum bicho For beber água Eu quero atacar de surpresa E trazer ele Pro fundo do oceano Nossa! Encontramos uma floresta No fundo do oceano Olha isso A gente tem que tomar cuidado Nessas florestas Do fundo do oceano Porque fica dinossauros Escondidos por aqui Então vamos com cuidado Porque eu não quero ser caçado Que esse, hein? Eu quero ficar adulto Porque se eu for caçado Eu não vou ficar adulto Não me diga Que esse, hein, Ticha? Opa, achei outra caverna Aqui no fundo do oceano, ó Nossa, olha isso Que bonito aqui Olha Que caminhão bonito É rosa Parece umas pedras rosas No fundo do oceano Olha essa floresta Do fundo do oceano É muito bonita, não é? Nossa, ali tem um peixe Vamos lá, que eu preciso de alimentos Só tô com um pouquinho de fome Peixinho bonito, hein, Casey? Olha o peixe ali Olha o peixe ali Vamos morder ele Peixinho, 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 peixinho Morde Morde Ai, ai Ele me bateu O que é esse peixe nojento? Toma, toma Pronto, já era Vira o alimento esse peixe Vira o alimento Ai Nossa, o peixe está me atacando Ai, peixe, socorro Ai Nossa, eu tô com muita pouca vida Agora eu vou correndo Nossa Corre Corre, o peixe nojento Tem medo de você não, hein? Ai, eu tenho sim, socorro Ai, ele quer me atacar Então toma mordida Nossa, ele é forte Ai, socorro Toma mordida Pronto, cacei esse nojento Nossa, ele queria me caçar Será que tem alguma criatura Bebendo água aqui? Nossa, está à noite Olha Olha, tem uma criatura ali Perto da água É uma criatura? Ah, não É uma planta Eu pensei que era uma criatura Mas era uma planta Burrice Burra é você, Casey, hein? Eu não sou burro não É Casey, hein? Só um pouquinho Já estamos quase crescendo Eu acho que nesse vídeo Iremos conseguir ficar adulto Eu acho, né? Se a gente não for caçado Se a gente não ficar com fome Mas se a gente ficar adulto Nesse vídeo Vamos ser o rei do oceano Não é verdade? Agora eu quero migrar Eu vou migrar para outro lugar Opa, opa Olha ali, olha ali, olha ali Uma criatura por cima da água Eu vou atacar ela de surpresa Nossa, mas essa criatura é muito forte Mas eu vou atacar ela Ela vai entrar na água Entra na água Entra Entra na água Para você ver se eu não te mordo Ó, vamos esperar ele entrar na água Ah, não Entre na água Eu quero te caçar Ah, não Ele está indo embora Volte para cá Entre na água Bicho nojento Se ele tivesse que entrar na água Eu ia ter caçado ele Ou não, né? Porque ele era muito grande Vocês viram? Eu cresci Eu cresci Olha, já crescemos um pouco Mas ainda não estamos adultos Olha aqui Estamos adolescente Ainda falta crescer bastante Para ficarmos adultos Mas olha como já ficamos Nossa, já crescemos Agora já conseguimos enfrentar Algumas criaturas perigosas Não é verdade? Olha aqui uma caverna Agora eu não tenho medo De entrar mais nas cavernas Porque eu já estou grande Mas eu ainda não estou adulto Mas quando eu ficar adulto Iremos ficar muito Mas muito Mas muito, muito, muito Muito, muito forte Eu já vim por aqui Então eu quero migrar Eu quero migrar Porque eu quero caçar as criaturas Que chegam perto do oceano Não é verdade? Ai, eu fiquei preso O que aconteceu? Ai Nossa Eu fiquei preso numa água Que fica dentro da água Olha aqui Tem uma água dentro da água E eu fiquei preso aqui Ah, não Socorro Está falando que eu estou encalhado Eu encalhei no fundo do oceano Ah, não Casey, Roblox Você é burro, cara Burro é você, Chase Casey, hein Eu não tenho culpa Que eu fiquei encalhado No fundo do oceano Aê, pronto Eu desencalhei Pronto Eu desencalhei E aqui esses peixes, ó Ah, vocês não estavam me mordendo Aquela hora Os peixes Vem me morder agora Porque eu preciso de alimento Então eu vou caçar eles Morde Ai Morde Já era Cassei um peixe Deixa eu caçar o outro Porque eu preciso de muito alimento Preciso de alimento, hein, peixe Eu preciso de alimento Vem cá, vem cá, vem cá Ai Morde, 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 morde Pronto Cassei os peixes Agora deixa eu me alimentar Porque eu alimento a fundo, ó Deixa eu me alimentar Pronto Já estive a fome Nossa, está com uma neblina É bom essa neblina Porque as criaturas que estiverem bebendo água Não vão ver eu chegando Ah, não Não tem nenhum desavisado bebendo água Ah, e nem pra ter alguém bebendo água Pra me atacar, não é verdade? Eu quero caçar alguém que esteja bebendo água A neblina acabou Agora dá pra ver melhor Se tem alguma criatura bebendo água, né Só que é ruim que a neblina acabou Que agora as criaturas vão ver eu chegando perto A não ser se eu mergulhar Se eu mergulhar eles não vão ver Criaturas apareçam Eu não tenho medo de vocês Depende, né Se você for forte eu tenho sim Opa, estamos passando por um caminho meio estreito Só que é necessário pra gente conseguir migrar Ai, atravessa Ah não, eu já cresci Deixa eu ver se tem outro caminho pra eu conseguir migrar Opa, estou passando por um caminho muito pequenininho aqui Nossa, que caminho apertado Aí eu acho que eu vou conseguir achar as outras criaturas Migramos E agora chegamos em um novo local Nossa, olha esse caminho que lindo Que caverna mais bonita Nossa, essa caverna é bonita Ó, vamos migrar por ela Não tinha nada aqui pra baixo Deixa eu subir pra cima Pra ver se algum desavisado vai vir aqui beber água, né Porque se alguém vir beber água Vou... Morder e caçar, na verdade E trazer pro fundo do oceano Vamos migrar para se alimentar Eu preciso migrar para achar alimento Cabe essa boca Nossa, Tisho, eu nem comecei a cantar E vocês querem que eu faça um segundo vídeo Ficando adulto com o rei do oceano? Não esqueça de deixar o like e comentar Não esqueça de se inscrever no canal Clique nesse botãozinho primeiro Se inscreve-se e ativa o sininho E ativa o sininho E não esqueça de me seguir no Instagram Arroba E esse é o vlog oficial O meu Instagram está na descrição E saiu no primeiro comentário Fique se atua no site No Instagram e no case Mas esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Gostaram, curte, compartilhe Passam os amigos Se inscreve no canal Se não for inscrito É nóis, falou Fuuuui